Vida e Masterchef do Douglas Solomon. Fazendo cookies pela primeira vez e deu tudo errado. Eu nunca fiz cookie não, mano. Vai ser a primeira vez que eu vou ver alguém fazendo cookies e já é fazendo errado. Ontem eu fiz pela primeira... Tem uma carninha de panela que mãe fazia que eu ficava... Meu Deus, que carne boa da peste. Aí eu comprei pra me fazer. E eu segui a receita e eu fiz. E eu falo... Antes, antes disso, eu virei pra minha mulher, e pra minha mulher. A gente era só namorada ainda. Eu falei, meu amorzinho, faça uma carninha de panela. Aí ela compra a carne, eu comprei a carne. Ela queimou minha carne inteira. Fracassou como mulher. Aí quando foi ontem, eu comprei a carne e fiz a carne de panela. E ó... Carninha de panela com batata. O pai fez e ficou, foi bom. Jantei e almocei hoje. E... Bom demais. Eu percebi que eu sou o cozinheiraço. Se eu cozinho, todo mundo come, rapaziada. Fala, rapaziada. Hoje iremos fazer cookies, tá? Estou com a receita aqui. Primeira vez fazendo cookies. Que coisa horrível. Cookies... Isso é um travesseiro, mano. Vamos ver como ainda vai sair, né? Estamos aqui com as coisas. Açúcar... Que coisa horrível. Fica mascável. Farinha de trigo. Fermento. De essência de palmilha. Vamos precisar de... A cuca. Não pode faltar a cuca. E vamos precisar do mais e menos importante. As gotas de chocolate. A maioria, mano. De sair de tudo aí eu só tenho açúcar e o fermento. Né? Você já viu essas manteigas quadradas em filme? Sei lá. Os americanos, eles comem muito essas manteigas quadradas. É a primeira vez que eu compro essa manteiga. Pra que tu comprou dessa? Quadrada, eu tô curioso, mano. Manteiga normal não serve. Não, dá sadia, sadia. Como é? A normal é delícia dele. Manteiga delícia. Eu quero saber o gosto. Nem fermente eu tenho. Eu tenho porque eu tava fazendo um bolinho de whey protein. Mas não dá não, mano. Porque não é tão saboroso. Não é tão... Assim, se você for comer durante o dia, é legal pra caralho. Porque rende. Mas pra quem só quer... Ah, eu tenho que tomar minha proteína ali. E aí... Bicho. Bota um whey. Faz um bolinho de whey no micro-onda, velho. É infinito. Parece que o bicho não acaba, não. Mas é o que eu tô dizendo. Se você for comer durante o dia todinho, é legal. Mas pra comer uma horinha, velho. Pua. É penoso, mano. Não dá. Porque, tipo, os caras fazem panqueca e põem isso aqui no topo. Margarina é mais saudável que manteiga, não é não? Boa, eu sei não. Tá ligado? E aí eu fico assim, mano. Como assim, velho? Até eu não lembrar. Eu acho que a manteiga era mais saudável que a margarina. Mas a margarina depois deu invertida. Porque tem uma nova margarina aí que parece que é mais pica. Sei lá. Um negócio assim. Não sei de nada. O cara comeu uma manteiga quadrada. E usa azeite. É tipo... E quando não tem azeite, eu uso pênis. Aqueles açúcares quadradinhos, tá ligado? Aqueles açúcares quadradinhos que os caras pegam, põem lá dentro do café e mexem. Primeira vez que eu compro. Olha só que legal. Isso aqui é manteiga, mano. Dá vontade de molder, né? Tem cheiro de manteiga. Dá vontade de molder. Manteiga. Eu vou dar uma mordidinha só pra ver. Manteiga tem cheiro? Hum. Tem gordinada, velho. Até onde eu lembro, os caras... Como é que tem cheiro? Eu comi manteiga pura lá. Azeite é 40 real? Mas eu comprei, eu só dou um espringadinha. Como é que fala o nome? Fora, mano. Chique, chique. É que é esse o nome? Bahia, Bahia! O cara frita manteiga. Eles, sei lá, que diabos dos americanos fazem com manteiga. Mas manteiga a gente coloca, não deve fazer refritar mesmo, né? Agora, o primeiro passo é o quê? Coloca assim na panelinha e ela fica... Você bota as coisas em cima. Dez. Bota com ovo. Ei, com ovo é bom demais, hein? Primeiro, pré-aquece o forno a 180... Mano, o cara mora nas cavernas, boy. O cara é um troglodita. Ele escreveu no papel. Como é que... Aí tu não tem ver com a tua cara, não? O cara com internet. 2024, mano. O cara... Olha o cara botando no papel. Deixa ligado aí. Nossa, a internet era de jeito aí. Beleza. Pré-aquecemos o forno. Ah, eu lembro que a mãe comprava aqueles papelzinhos. Não sei se vocês chegaram a ver que vocês é Nutella. Aí, a mãe comprava aqueles cadernos cheios de receita. Mãe, tem um monte, mano. Mãe, tem uns 15 desses cheios de receitinha, mano. Tu é doido, era bom demais. Eu gostava de ficar vendo. Aí eu ficava, meu Deus, eu quero fazer esse. Aí eu ia fazer. Não fazia nada. 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 Hoje em dia, o cara é bom demais. O cara é bom. Eu quero comprar um forno elétrico desse daí. Pra fazer pudim. Ah, nem precisa sair pra fazer pudim, não. Pra fazer bolo de abacaxi com chocolate. Um bolinho de laranja. Um bolinho de bauru. Mentira, você nem o que porra é bauru, mano. Próximo passo. Misture a manteiga em cubos com uns açúcares. Depois, blá, blá, blá. Meu Deus, muito tempo. 600, eu acho. É, não tenho. Isso, rapaziada. Bora começar. Um dia eu conto. Começar a palhaçada. Uma xícara e meia de farinha. O que seria uma xícara e meia, rapaziada? Ué, não, 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 não. Não. Aí, o que seria? O que? Não, não. Não. H que é ser inimigo do tutorial. Aqui, aquilo lá, mano. O que seria uma xícara e meia é foda, pô. Eu tenho que ter uma xícara, né, não? Tá, uma xícara e meia de farinha, né? Uma xícara e meia é a metade da xícara. É, aí que é foda, né, mano? Existe xícara pra caralho, mano. Existe xícara pra caralho. Eu não sei se isso aí... Isso aí se considera como uma caneca. Isso é uma caneca, mano. Isso aqui é uma caneca. Não é uma xícara. Vamos, 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 vamos. Né? Né? Eu tô errado? Aqui não é uma xícara, mano. Xícara, né? Uma xícara e meia é a metade da xícara. O cara é bom. O cara é inteligente. Uma xícara e meia. Aqui, ó. Foi a metade, ó. Tá bom? Você só colocou metade. Falta... Falta quem... Falta... Cadê a xícara inteira? É uma xícara... Ah, tá. É uma xícara e meia. Meu Deus. Meu Deus. Uma xícara e meia. Meia. Ah! Nossa, só... Eu vou estar inestando. Pô, achei que era só a metade da xícara, mano. Beleza. Começou bom já. Tá aí, vou ir lá. Nossa, é muita farinha, mano. Uma xícara e meia de farinha. Tá bom. Agora é o açúcar mascado, né? Agora é o açúcar mascado. Vamos lá. Uma xícara de açúcar mascado. É, uma xícara inteira. Mano, qual que é a diferença do açúcar mascavo pro açúcar normal? É porque o normal é normal e o mascavo é mascavo. Pega, o homem é bom demais nas diferenças. Esse aí é considerado também como açúcar de confeiteiro. É? Não, o confeiteiro é aquela fina pra caralho. Tá pra... Não é? Eu nunca provei açúcar. Estou errado. Açúcar mascado. Não, na verdade... É porque esses aí já mastigaram. Que piada boa da... Acho que já, mas eu não lembro o gosto. Deixa eu provar o gosto do açúcar só pra ver a diferença. Hum... É açúcar. É diferente do açúcar normal, é tipo... Deixa eu ver. Hum... Parece que o açúcar mascável é mais doce. Sei lá como eu posso explicar isso. Só parece que ele é mais doce. Ele é o açúcar 2, mano. Ele é o açúcar 2. Açúcar mascável... E o açúcar rosa? É, mãe, o sal do Himalaya. É um sal rosa. É mascavo igual açúcar 2. Qual a diferença? É porque é do Himalaya. 2. É só imaginar o açúcar... Sal LGBT. Com mais açúcar. Beleza. Capul, pega o homem de trigo do homem. Fiz uma xícara toda. Cara, esse aqui é muito açúcar. Ave Maria, doido. Tá, próximo passo agora é... 150... 165 gramas de açúcar. Vamos botar 165 gramas de açúcar. Olha lá. 15, 30, 45. A meta é 165. Vambora. 59, 74, 89. Olha, só mais 5. Só mais 5. Ah, pô. Vamos bater a meta, rapaziada. Eita, eita, eita. Só mais 5. Ah, pô. Tá em dia... Meu Deus, vamos pra fazer cookie. Mano, caralho. 2 açúcar pra quê? Ah, mano, tá na receita. Mas, mano, olha o quanto isso... Olha o quanto é doce. É por isso que tem caloria pra caralho. É por isso que engorda pra porra, mano. É duas xícaras cheias de açúcar, praticamente, que ele tá usando aí, véi. Rapaz, olha aí, que bizarro, mano. Não, é por isso que é gostoso, mas porra... Não tem ninguém pra xingar, né? Não vai ter um chefioto pra gente mandar, né? Próximo passo, vamos lá. Tomar no gulho, chefioto. Por que que a rapaziada fica xingando o chefioto? Eu gosto de chefioto. Uma colher de chá... Pera aí, uma colher de chá de sal... Isso não é gasta a tua com dinheiro, não? Não, porque deve ter isso mesmo, pô. Deixa eu ver aqui um outro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Receita de cookie. Cook americano... Aqui, ó. 125 gramas de manteiga sem sal. Xícara de... Aqui, ó. Meia xícara de açúcar mascavo. Farinha de trigo. E aqui, de novo, ó. 3 quartos de xícara de açúcar. É açúcar mesmo, mano. O chefioto tem tesão em manteiga? Eu tenho nele. O chefioto é gostoso. Ei, mano, ó. Açúcar mascavo e açúcar. Tá ligado? Açúcar pra caralho. Tu bota chocolate meio amargo. Coisa pra porra, mano. Materiais, assadeira, espátula, tigela e bandeja. Não é muito caro. Eu me lio. Quer não. Quer não. Cookie não, mano. Eu quero apenar a fazer. Sabe o quê? Aqueles bolinhos de baitola. Cupcake. Eita, que bolo. Cupcake é bom, mano. Salma. Ah, tu é doido. Cara, peidei duas vezes. Colher de chá. TDAH tá lá no teto. Imperatividade. O que que vai sal? TDAH não. Agora é só o H que é a imperatividade. Você sabe como é, mano. É assim, mano. Quando bate. Tá ligado? Esse bagulho é pra ser doce. Não entendi. O sal é pra amenizar o sabor. TDAH. Deixa só o H ali. De hétero. Uma colher cheia, né? Tem que ser uma colher cheia. Agora a gente precisa de 150 gramas de manteiga sem sal. Cara, como é que eu vou fazer isso, mané? E homossexual não! Me refei! Como é que eu vou pegar 150 gramas? Eu não gosto não quando bater a imperatividade, não. Olha, gente. O tremor do TV de o meu react tá com nove já, mano. O que que é isso? TDAH. 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 Rapaziada, deixa o like aí que a gente vai ver no YouTube aí. Quem quiser seguir na live aí. É o primeiro link na descrição. Meu pão na tua mão. Esse vai render. Mas assim mesmo, quando bate, pô. Aquele do sono lá, do menino lá, mano. Que a gente viu lá, do Pedro Lois. Foi mesmo jeito. Eu falei, eu monto. Eu falei demais naquele vídeo. Cartunizando é meu fã? Esse cara é bom. Eu vou reagir ao canal dele depois. Hum, que delícia. Eu tenho uma bacia dessa. A da minha bacia. Por que que isso vai acrescentar em quê? Caraca, certinho. Nem foda, não. Vou te certinho. Caraca, certinho. Se essa receita der errado, mano, aí eu já não sei mais o que eu faço na minha vida, velho. Porque até hoje, nenhuma das receitas que eu faço direito fica certinho, né? Eu lhe entendia, Douglas, mas agora eu sou melhor que você. Todas as minhas receitas são uma delícia. Eu estou ganhando da minha esposa. Ela fracassou como mulher e eu estou me superando. Quer ser que eu estou virando uma mulher melhor do que a minha mulher? Tá burra, pega! Mano, bora ver se essa aqui eu acerto pela primeira vez na minha vida. Vamos lá, ó. 150 gramas de manteiga. Meu Deus. Manteiga sem sal, né? Agora, próximo passo. É... Uma colher de essência de baumilha. Tá, isso aqui é fácil. Não, baumilha não, barão. Baumilhar. Um N de netero. É só pegar... E não quero pênis. Essa colher. Pegar essência de baumilha. E agora é só tacar, né? Uma colher de essência de baumilha. Deus abençoe. Pronto. Nossa, o cheiro da... Nossa, mas é só isso. Só isso. Não vai mudar nada na receita, ó. Ficou parecendo um... Mas é só pra dar o gostinho, barão. Bota mais aí pra ficar mais guento, pô. Bota mais! Bote mais! Demorou. Bote mais! Tá, a gente tem um ovo aqui. Pega o ovo. Bora quebrar o ovo. Pera aí. Nossa, mano. Eu ia fazer bosta. Vai se esse ovo tá estragado. Salve, Douglas. Esse cookie aí é só pra vós. Seu cú é pra todo mundo. Pega, mano. Aí, ó. Nice, nice. Não tá por isso. Eu quase que ia estragar a receita todinha se tivesse podre isso aqui. Cara, eu fui tomar café ontem. E aí, eu peguei o meu sucrilhos, né? Botei no pote. Botei no bagulho. Saquei o leite. E aí, quando eu fui comer, o bagulho tava podre. Eu falei, nossa, mano. Fiquei com uma raiva, mano. É o leite tirol, tá? Não comprei leite tirol. Só vem leite estragado, esses maldinhos. A gente veio estragado, mano. Acabou com o meu café da manhã todinho, velho. Bagulho estragado, mano. Olha, que vacilo. Pronto. Toma. Toma. Agora é só mexer? Eu queria saber como é que o Douglas coloca pra sair só o som do bagulho numa coisa. Agora eu falei. Se falar que eu não falei, porra. Só mexer agora? Como é que só sai o live pics, tá ligado? Na caixa de som? É isso. Bom, tá tudo aqui nessa gororoba aqui agora. Aparentemente é só mexer, né? Só mexer, né? Bom, até agora tá parecendo massa de pedreiro, né? Tá com uma cara muito interessante. E como é que essa manteiga vai derreter? Alguém sabe me dizer? É verdade, né? Mas é só mexer. Porque meio que ela tá dura, né? Mano, agora eu tô pensando. Será que eu devia ter mexido isso aqui antes que tá mexendo agora? Bom, não sei, né? Mas isso aqui é que nem... Cara, nem pra ver um vídeo. Comida, né? Não, eu só faço receita com vídeo. É, mano. Você vai comer a comidinha um por um, mas na barriga vai tá tudo do mesmo jeito. Vai tá tudo misturado. Junto e misturado. Então eu acho que isso aqui é a mesma teoria, né, mano? Cara, eu acho que isso aqui não vai virar massa, não, velho. Porque do jeito que... Não era pra ser na batedeira? Não era pra botar um leite... Ah, cara, do ovo, né? Tá aqui. Ih, mano. Mano, mas é melhor com a mão mesmo. É porque com a mão é meio nojento, né? Mas o pessoal... Poxa, lá vai. É só lavar, mano. Aí limpa o cu, mano. Suja de bosta. E vem quando o papel rasga. Não é triste quando você vai limpar o... Oba e o papel... E você enche a mão de cocô. Não é ruim, né? Bom, eu lavei as patas. As patas estão limpas. Meu Deus. Eu tô falando mais do que o necessário. Deus, eu tô usando as minhas mãos, velho. Caraca, eu me sinto um... Um gato fazendo bosta na... Na areia dele, tá ligado? Gente, não tá mudando. Ainda tá com o mesmo aspecto de nada. Ó, tá mudando a textura já. Não, acho que não precisa de leite, não, rapaziada. Não tá falando que é pra botar leite. Ana Maria Braga mandou cinco... É a primeira voz, mano. Oi. Depois adiciona as gotas de chocolate a gosto. Pronto. Demorou. Gente, tá ficando com uma cara. Nice. Tá saindo alguma coisa, velho. Cara, eu diria... Esse é o mini tricks aqui, é legal, hein? Isso tá ficando durinho, viu? Olha lá. O bicho tá ficando duro, mano. Tá pare... Tá ficando duro, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O cara quer dúvida. O Ratatouille! Peraí! Tá apertando. Tá apertando. Tá apertando. Olha, ó. Já tá parecendo cookie. Caraca, mano. É só botar as gotinhas. Olha, ó. Só que ainda não tá com o cara muito boa. Tá vendo que ele tá se manchando muito fácil? É assim mesmo, será? Deve ser assim mesmo, se pá. Vamos jogar tudo de uma vez? Fazer uma mega bola. Fazer 5 reais. Bota mais manteiga. Não tem problema não ter comer nada. Manteiga. Depois coloca as gotas de chocolate e fazer as bolinhas. Aí, coloca na forma. Cara, na receita tá pedindo 150 gramas de manteiga, velho. Só botar mais manteiga aí dentro. Não, mano. Mas não tá bom já aí? Aí, eu botei... Não vai leite? Parece que não, né? Vou botar cupim em você, mano. Mas do jeito que tá, mas você já tá bala, pô. Porque no caso que ele tá aí... Ele só vai fazer a forminha, pô, 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 pô. Botou na frigideirazinha e vai assar. Aqui, ó. Deu certo, ó. Acabou aí, ó. Uma bolona. Olha que legal, virou uma bolona, rapaziada. Nossa, virou mó massazão, ó. Vou botar aqui. Papar manteiga. Aí. Toma. Eu nunca entendi esse papel manteiga. Dá pra comer esse papel? Beleza. Papel manteiga. Esse papel é feito de manteiga. Vou botar as gotas de chocolate aqui. Ou a manteiga é feita desse papel? Olha que legal. Eita porra. Hum, vamos sozinho. Ó, e o meu whey é aquele ali também que eu tô tomando recentemente. Ei, gostosão aquele whey ali, mano. Vou mentir, não, ó. Melhor do que o da grufa, não vou mentir. Ah, sim, questão de gosto. Em questão de gosto. O cara tá falando que tá parecendo bosta de mendigo. Cara! Cagarudando mandou cinco reais. Acabei de chegar. Isso é bosta? Cara, cala a boca, mano. Olha só, na minha cabeça, tipo, eu ia botar aqui. Olha só, eu ia botar aqui. Eu ia pegar o bagulho aqui e botar no topo, entendeu? Não é isso, não? Entendeu? Aqui, ó. Que nem isso aqui, ó. É, eu também tô achando que era isso aí. Olha, já tá ficando com uma carinha de cookie? Olha que coisa linda. Ou mistura agora? Acho que é melhor misturar, rapaziada. Acho que eu vou misturar. E aí, depois eu ponho por cima. Não era pra ser só por cima, não. Cara, só que essa... Não era pra ser só por cima, não. A massa tá meio durinha. Até como eu reverter isso aqui... Eu acho que tu botasse mais um ovo aí era bala. Eu acho que botasse mais um ovo. Aí que tá, mano. É porque ele colocou proporções erradas, né, mano? Ele usou a porra de uma caneca e não colocou... Não. Fala a boca, Felipe. Tu sabe nada, mano. Tu mora em Portugal, mano. Tu quer falar o quê? O jeito eu, tipo... O cabra não sabe falar o português. Meio sequinho, né? Mas talvez isso aqui seja crocante. Vê, né? Na hora de comer o biscoito. Manteiga ou leite? Tá, eu vou botar manteiga, então. Ó, gente, eu posso, sei lá, botar isso aqui no micro-ondas só pra dar uma derretida? Fala, irmãozinho. Essa massa tá bacana. Você poderia emprestar um pouco pra eu arrumar a laje aqui de casa? Fala, irmãozinho. Pra fazer um errado, vou te dizer como fazer. A voca, meu Deus. Ó, derretei. Derretei aqui, ó. Derreti. Agora eu vou botar metade. Vai, vai. Vai cagar todinho e amassar, vai ficar muito macia. Vou botar metade. Aí, mas como vai assar? Ó, agora ela tá bem macia. é mas será se ela pegar a desgraça da forma que ela tava pegando agora acho que é melhor botar tudo hein rapaziada colocar toda a manteiga meu deus meu deus a barra e dá uma caganeira eu acho que tem que diminuir meu tem que diminuir é merecido é merecido é merecido é merecido é alguém misturou então vamos fazer as bolinhas do cookie né a parte mais legal olha só que legal eu vou fazer literalmente uma bolinha cara mas é o que eu queria eu tenho que fazer uma bolinha ou tem que deixar no formato de cookie já é porque mano eu queria fazer assim eu queria colocar ele aqui ó entendeu queria colocar ele aqui aparece tá muito gordura dentro mesmo eu bicho vim aqui mano e botar aqui as bolinhas bonitinhas sabe tipo olha como é que fica legalzinho lá tá entendendo mano tem que fazer bolinha não pode fazer assim não aqui triste eles acabaram com a minha infância mano eu achava que era assim que os caras faziam os cookies velho ó bolinha vou deixar lá é só deixar assim pronto aí ó pode ser que vai secando aí vai botando as gotinhas para fora agora ficam umas bolinhas nossa tá me sentindo um confeiteiro aqui me sentindo criança sabe não era para estar achatado não sei a criança brinca bolo de lama então me sentindo assim nesse exato momento o cara é para ver um vídeo tá eu vou botar a última para ver um vídeo vai sobrar umas bolinhas ali tá bom assim ficou aceitável vai ficou ok pega o cu que quer um não quero marido mas nessa almofada é muito assustadora um pouco a desgraça essa almofada maneiro né mano só botar dentro do forno vambora né velho tá acho que tá muito seco o que não é já é porque não tem leite né bom meu deus agora é só esperar né eu vou melhorar depois e os cookies lá os cookies caraca eita por que que tá tudo tá saindo ali um negocinho ali é da manteiga é da mãe botou manteiga de mar é a manteiga é por mano meu deus óbvio né mano tá maneiro tá maneiro lá uma carinha da hora que você falou é todos meus pêsames por que pêsames cara não vai dar certo pô lá ó tá dando certo pai eita pôrra que aconteceu ali nada é só cortar mano não tem problema não caralho que aconteceu lá o pista derretendo eu botou manteiga demais para fazer assim quando os caras opa tá pronto esse é o momento mais esperado momento que os cookies estão prontos não vai tá nem crocante né mãe e mantivesse mole a manteiga Jesus tá não tá com uma cara meu tava sendo um bolo mas meu deus tá muito grande mano ai cara caraca tá parecendo bosta mesmo não esquece tudo que eu falei os moleque do chat tava certo caraca que diabo é isso meu irmão não calma eu acho que se eu cortar ó mas os cookies ficaram para fora mesmo nem eu falei né que ele ia ficar chatadinho não tá mentira eu falei falei mano negócio assim eu acho que eu sei uma coisa só eu cortei eu caí vamos fazer o seguinte né vamos pegar um cara meu ó já era botou manteiga demais gente acho que isso aqui não tá bom ainda não nossa eu coloquei muita manteiga é Neto ah 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 tá ah tá ah tá pô não beleza não devia ter colocado mas não tá bom tá bom ainda bem pô não para você ver né a chover aqui a receita manda botar isso aqui que é que eu faço a já sei vou acrescentar mais coisas que não tem na receita para esfriar para que né não precisa esfriar não mano tá cru tem que deixar mais tempo essa porra vai queimando mas esqueceu do leite o cookie ficou mal misturou muita farinha e o açúcar especial não vai ganhar de merda eu tenho certeza que essa merda de cara eu digo eu tenho certeza que essa lama chama de porque eu tô com a boca porque aí mano que tu botou pra assar eu tenho certeza mano que tu vai pegar essa merda tu vai dar para o mendigo quando a live fechar tu vai dar essa porra aí tu mendigo vai morrer de intoxicação alimentar amanhã acho que tu pode ser qualquer coisa mas cozinha do tu nunca vai dar certo é foda ai foi foi calma aí mano calma aí por cima incrível que tem gente ainda no chat que tá com coragem realmente falando que o angry birds eu read angry birds não sabe de nada fui eu que avisei que não era para botar merda da manteiga ia ficar crocante ia ficar cocrante se você me permite falar se você tivesse que escutar né tá mas não escutou o pessoal que oimưa recognize a limpa e ruim que temרב hurricanes com esteticos não é bom não posso poder agradar por favor e aí moriu e ele gozou meu deus Meu Deus do céu. Man... Não, já era já. Muita manteiga. Já era já. Eu não devia ter colocado mais manteiga. É, Tocleto! Hoje eu vou ter colocado mais manteiga. Maneiro, legal, bacana. Não, já era. Bacana, Cleide. Bacana, muito. A comida está pronta, a comida está pronta. Jantar agora. O cara ficou um lixo, velho. Olha aí, ó. Botei muita manteiga nessa por... Quem foi a menina que falou que era pra botar mais manteiga? Nunca ouvi mais em mulher, velho. Olha, tá tudo... Meu Deus, mano. Passava de manteiga, meu irmão. Caralho, mano. Isso aqui, será que é... Pelo menos, será que é bom? Desperdício da peixe. É por lixo. Sobrou isso aqui de massa, velho. O que eu faço? Não tem mais propósito de vida, não, velho. Não pode jogar fora. Gente, fé. Fé em Deus. Temos um pouco... Ele vai botar leite. Um pouquinho ainda de massa. Como é que eu faço pra reduzir a manteiga dessa... Ah! Deixa no sol. O cara não tem sol nessas horas. Ué, não. É, pô. É. É. O sol evapora a manteiga, pô. É, exato. Não, rapaziada em gênios. Nossa, vocês são gênios. Vai! Pendura no... Pendura no varal. Vai estar no seu cu, porra. Pendura no varal. Foi mais, foi mais, mano. Não, no caso é aumentar mesmo as quantidades, tá ligado? Botei mais farinha. Com mais farinha, vai sair o excesso de manteiga. Mano, a massa tá voltando a ser aquela massa lá do começo, lembra? Eu acho que dessa maneira vai dar certo. Vai dar certo. Eu acreditei. Eu cheguei até aqui pra não resistir. Eu sei que em alguns momentos, nós erramos na receita. É, pô, é? Segundo que eu não... Botando a receita do jeito que devia ter feito. Eu não misturei. Eu só peguei e botei tudo junto de uma vez. Deu errado na primeira. Nem sempre na primeira vez nós vai acertar. Eu sei disso. Tieta, gostou. Somos humanos. Coloca areia, farinha e sal e manda pra dentro. O que realmente importa é que mesmo que você faça qualquer coisa, no final vai dar merda, tenha certeza. Eu tô no bom motivo de você, tô aqui, seu povo. Confiança é muito bom. Mas tudo vai dar certo, rapaz. Tudo na vida acontece pelo propósito. A vida nos ensinou que nem todas as vezes que você for tentar fazer algo, vai dar certo. Tá tudo bem errar. Muitos me humilharam, muitos me xingaram. Mas quando esse cookie estiver pronto e crocante e saboroso, todos irão dizer, ele deu o cu pra conseguir. Vai dar certo. Colocamos mais farinha. Eu confio. Vai dar certo. Será, mano? Fé em vivo, rapaziada. Cara, dessa vez... Meu Deus, o bicho estourou. Tá vendo que tá manteiga ali? Eu ainda tô com manteiga nessa bosta, né, irmão? Mas tá melhor, né? Tá melhor do que antes. Não tá... Ai, vamos lá. Calma aí, velho. Não pode comer essa parada quente, não. Além de parecer esse toletão de merda aí, molão. Tem que esperar pra esfriar, pô. Ah! Quando esfriar, ele vai ficar, ele vai ficar, tipo, duro, tá ligado? Tá consistente. Mas se tu comer essa merda quente aí, além de parecer um toletão de merda, vai dar caganeira. Tá comendo? Vai dar um montão de barriga depois? É... Quando ele te falar, você bate lá dentro de seu vacilão. Por que dá caganeira, rapaziada? Por que que dá... Rapaziada... Por que... Oi, porra! O que é que eu falei? Falou direito. Por que é que dá desinteresse, essa porra? Demorou, demorou. O jeito que esse cara falou, mano. Mano, eu vou confiar nesse cara. Tem o cara que eu vou confiar nele, mano. Mas é, mano. Se tem um cara que eu vou confiar nele, velho. Vou confiar nele. Miserávelmente, sei que ninguém saiba. É o que eu digo sempre aos meus amigos. Se o seu dia foi ruim e você tá triste, bate uma punheta e vai dormir. Perfeito, perfeito. Essa é a solução para a maioria dos problemas gerados pela humanidade. Real, real. Vai bater um punheta e dormir. Punheta rivotril. Bateu, dormiu. Propaganda, mano. Nossa, tem um monte de sabedoria que eu não vi. Boa, rapaziada. A segunda chance. Deus não deu a segunda chance para fracassar de novo. Vamos lá, então. Ó, tá com mais cara de curto. É, é, é. Ó, deixa esfriar, mano. Uma cara durinha, mano. Tá com uma cara interessante. Agora é só deixar ele dar uma endurecida aí. É esfriar, esfriar. É melhor que o outro já, né? Tá, o outro tinha virado lama. Tá melhor. Rapaziada, é o momento da verdade agora. Olha, ele tá duro. Ele tá duro. Ele tá duro. Ele tá duro, mano. Eu acredito. Ele tá duro. O meu cookie está duro. Tá duro. Rapaziada. Para todos que desacreditaram... Não. A gente tem a razão, né? Deu certo, cara. Deu certo. Para todos que desacreditaram, o primeiro foi de bala. Certo, mano. Olha aí, ó. Com o leitinho aí, ó. Leitinho. Eu nunca passei o leitinho do leite. Mano, o primeiro cookie que eu fiz, mano. Olha só que legal. Vamos lá. Eu passo uma altura e vai ver que eu tomo leite. Café. Tá gostoso. É, não parece que tá muito bom, né? Tô querendo o leitinho. Tô querendo o leitinho. Tô querendo o leitinho. Tô querendo o leitinho. Ficou bom, rapaziada. Bom demais. Bom demais. Tio de rapaziada, mas tem umas coisas a dizer. Próxima vez, não confinhar em mulher e não botar muita manteiga. Não coloca muita manteiga. Ficou bom. Ficou crocantezinho, ó. Vocês viram que tá... Dá pra ter ficado mais, né? O cac... Cracudo. Tá meio crocante, ó. Não, nem tanto. Mas ficou bom. Ficou bom. Só é meio enjoativo, mano. Acho que tem muito açúcar. Acho, tu acha... Tu acha que tem... Tu acha que tem muito açúcar? Ah, eu só acho. Realmente deve ter um pouquinho de açúcar. Então, não é tão... É só um pouquinho só. Assim, é bom pra comer, tá ligado? Não é... Vou falar que é ruim, não. Ué? Tô comendo aqui, tô gostando. Não é ruim, não. Só que, mano, não deveria ter colocado mais manteiga. Mas se eu não tivesse colocado mais manteiga, ia ficar muito bom. E óbvio. Se eu tivesse temperado os bagulho bonitinho na hora de fazer... Lá no começo, ia ficar bem mais gostoso. Só que como eu fui animal, nunca fiz muita receita, eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu só fui botando, fui botando. E quando eu fui ver, eu só mexi lá e fiz uma gororoba da p... Enfim, não vou fazer nada agora que não esteja na receita. Ficou gostosinho, velho. É isso, rapaziada. Talvez eu cague mole, não sei. É isso aí. Tamo junto. Ei, 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 ei. Tá lá, né, rapaziada? Hoje você vai aprender a fazer um cookies e não é desse jeito que o Douglas faz. Você simplesmente vai lá e diminua na receita. Senão você vai ficar lombrinhento e desinteria, barão. Pois é. Ah, pois é, barão. Ah, pois é. Rapaziada, e um Pix pra aí? Você não quer mandar, não? Acabou. É isso aí.